Música 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 Pestafera Essa não é minha, mas eu tô filmando Música Apagodeiro, faz teu nome, apagodeiro Vai princesa, faz teu nome Eita menina, aí sim, hein Aí é coisa que presta Aí é mulher pra quatrocentos mil aí Pobre, não tem não, é só o letrado que é rico E velho é fogo Rostinho quadrado Música É o que, letrado? Tudo que eu falava tava vivo, você repete Vai, azul Vermelho Verde Amarelo Vermelho Verde Que cor é a grama A cor da grama É pra você falar que cor é a grama, Davi É, é que eu tô no... Música Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia A pedido da firma Sarra, sarra forte Narok adaptada Gente O pentão de rock O pentão de rock Olha ele vai Princesa Vem aqui Em um ano tem 12 meses, né Em um ano, se eu economizar 21 reais 21? É, não é 21 não Hein? 21 reais Vai acontecer o que? Não, vamos pagar Vocês vão ver o que vai Senão tá na manostrada O máximo que pode acontecer A gente ser expulso do mercado Preso Não posso botar na raiva Ei, Diogo, olha aqui Dilma Calma aí Bateu a fome O que vocês tão fazendo? Comendo Comendo Vamos pegar um mais Olha Vai levar isso, tá, gente? Vai pagar O cara que tava aqui na geladeira Já foi dentro da vocês Já, aquele Tinha um carinha aqui na geladeira Pega um carrinho lá na geladeira Que vida maravilhosa O que que é isso aqui? É só máscara? É bosta Deixa eu ver É só máscara? É bosta É só um bolinho Vai encontrar tanta gente conhecida É, né? Eu conheci umas 20 pessoas só ali Aí você vai ver o carrinho dos dois Ei, peraí É todas as coisas que eles já comeram A gente veio comprar pra comer no mercado Porque aqui é um lugar muito interessante, bora É tipo um shopping, tá ligado? Ah, entendi E o cara também Poderia até vender mais Se eu tava com fome Eu queria comer mais bolinho Mas o cara não Chega lá, hein? Uma dica Uma dica Uma dica pra você aí Que quer sair Quer encontrar as pessoas, tá ligado? Do seu bairro Da sua rua Talvez até sua mãe lá Sua tia Vai no mercadinho, bora E começa a comer uma bolacha Do nada Brotamos no mercado Bateu a fome Galera, aqui agora É 6h51 É 7h20 Eu quero postar um vídeo no meu canal E ele vai se virar Pra postar aquele Tá, mas eu não bota Você vai se virar Pra você botar o vídeo E você Dentro de 20 minutos É pra terminar o cabelo dele Você também vai pro pau Se meu vídeo não sair 7h20 Então Ah, fica ligadinho aí Pagodeiro casou agora Casado Agora Vamos botar a bosta No caneco do perguntador Um canavial de pica Galera, já vou postar um hoje Já 7h20 Já vai sair um vídeo Pra você ficar ligadíssimo Ligadíssimo Está aqui pagodeiro novamente Estourou e não tem gente Estourou Que aquela musiquinha lá Que você sabe Tire daqui Aqui, porra Tá solta a peste Como é o nome do coroa Pra me dizer o nome dele Não, aqui é stories Instagram Ah, tá, tá Chegou o pagodeiro O pretinho do poder A Rebeca vai virar grita Fã dele Tchum, tchum, tchum Ah, pudeiro da cara linda da peste Eu sou brigado Eu sou brigado Não, ficou Agora Ficou Não, quieta Isso é cabeça É fim de cearense É É fim Sai, eu não vou bater não Da máquina Isso, calma Não, segura a máquina assim Aqui embaixo Aqui embaixo pode vir Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Aí não Deixa eu ver aqui Você tá fugida Eu tenho a chave de todos os quartos Seu Paulo não cumpriu Eu não tenho medo de você não Seu Paulo não cumpriu Eu fiz uma entrada Opa, mulher Tudo bem? Tá fazendo o que aí pra nós? É É Não almoçou Mas tu vai me convidar? Não, você quer comer de novo? Não, nunca comi hoje não Comeu não? Não Meu parceiro Smoko também Chegando na área O Alisson Ravina Lá E o cabelo de beterraba Cadê? Salinas É ele Olha Olha quem é que tá aí Meu cu Dá um salve aí pra galera Tá maluco aí, ó Ó o cabelo azul Por quê? Ó foi Por quê? Igual que tinha o peito no cabelo Ó Tá vendo, né? Tá vendo, né? Você tá fudido Foi não Foi ele Parece que a cabeça de Ravina Bota no cabelo Parece que é fé de cearense Ó Mó do tamanho dessa cabeça Caralho Fez o buraco, ó Passa você, Alisson Não peça a Diogo, não Tenha coragem Caralho Viado Quebrou Atrás Atrás Erado Vou mostrar aqui pra você É frio da mulete As capivaras Se fosse lá onde eu moro No Maranhão Mas fazer era matar e comer Aqui em São Paulo O que vai matar a capivara Vai preso Tá? Vários Onde eu tô nem capivara Tem sossego Cai na água Rapaz Agora um frio Dessa benda aqui Se ela tiver com o mesmo frio Do que eu Acho que elas vão durar Até de noite Até doze da noite não É frio Meus dentes estão congelados É sério Congelaram Olha que minha Ai Ei porra Negueba Olha aí gente Caiu na besteira Ela tava comendo Deixa eu ver como é que tem Esse sorrinho aqui Eu tô me dando Vê como é que tem Esse sorrinho aqui Sei que tá gostoso Eu tô morrendo de fome Sai hoje cedo Não comi nada na rua Eu também Agora que eu tô almoçando Tava tentando almoçar Apoio desse avanço soltar E solta agora Solta aí Solta aí Deixe a cadeira Deixe a cadeira Deixe a cadeira Deixe a cadeira Porra É a senhora Smith Deixe a cadeira